Um homem de 26 anos foi preso por tráfico de drogas na cidade de Mantena. Em um matagal, nos fundos da casa do suspeito, a polícia localizou cinco barros de maconha e o Ivan Duarte chega com os detalhes dessa ocorrência da nossa querida cidade de Mantena, né Ivan? Isso mesmo, Nico. Tô de volta pra dizer o seguinte. Os policiais militares receberam uma denúncia de que um homem estava comercializando drogas na casa dele. E mais, que ele utilizava um matagal no fundo da residência para enterrar os entorpecentes. Os militares foram até o local e encontraram enterrada uma mochila com quatro barras de maconha, de substância semelhante à maconha. O tenente Matheus, da polícia militar, participou da ocorrência e dá mais detalhes agora pra gente no Balanço Geral. Durante o monitoramento, foi possível visualizar que o autor utilizava sua residência para comercializar as drogas e uma mata atrás da sua residência para esconder outra quantidade de entorpecentes. Na data de hoje, após percebermos uma grande quantidade de usuários movimentando a próxima residência do autor, nós deslocamos até o local, fizemos contato com o autor e com a mulher dele na residência. Na ocasião, eles autorizaram a nossa entrada à residência e durante as buscas realizadas no interior da casa, nós localizamos uma barra de maconha, além de sete buchas da mesma substância. Ainda foram realizadas vigências no fundo da residência, na mata que ficava no local, e nós encontramos uma mochila enterrada e dentro dessa mochila localizamos quatro barras de maconha, totalizando aí cinco quilos da referida substância. O autor confessou a prática do delito, assumiu a propriedade dos materiais. O autor e os materiais apreendidos foram encaminhados até a delegacia de plantão na cidade de Governador Valadares. É isso, Nico. Está aí, portanto, a sonora do Tenente Matheus. O homem e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de polícia de Governador Valadares, Nico. Mais uma operação de sucesso da 18ª Companhia de Polícia Militar de Mantena. Obrigado, Ivan. Está aí o destaque, muito bem pontuado por você. É, a gente falou de Mantena, é para todo lado, né, Ivan? A droga é uma realidade aqui, infelizmente, né? Nas cidades menores, infelizmente. Ivan Duarte, você de casa, vai acostumando com o gostinho dele aí. Nosso novo repórter estreou aqui ontem no Balanjo Geral. Está com a gente agarrada aqui na TV Leste. Daqui a pouquinho você volta, Ivan. Vamos lá.